Aragão, eu queria começar essa entrevista com uma pergunta sobre o debate relançado pelo presidente Lula nas últimas semanas, quando voltou a afirmar que a presidenta Dilma Rousseff foi derrubada por um golpe, provocando reações contrárias dos meios monopolistas de comunicação e até de políticos filiados a partidos que hoje estão na base do novo governo. Afinal, foi ou não um golpe o processo de impeachment ocorrido em 2016? As normas não foram cumpridas? Foi um golpe. Foi um golpe. No sentido de um golpe que um gatuno dá quando ele é esperto, no sentido de um estelionatário dar um golpe. Foi um grande estelionato político. Não foi um golpe clássico, no sentido de colocar as tropas na rua e derrubar um governo à força, mas foi um golpe. Na verdade, o que se fez foi distorcer o sentido ontológico e teleológico das normas constitucionais para tirar do poder uma presidenta que simplesmente não fazia o jogo, o jogo que esse centrão que existe no Brasil desde, vamos dizer, como legado da ditadura militar, que esse centrão quisesse que ela fizesse, ou seja, do toma lá, dá cá. Esse foi o grande problema de Dilma. Dilma não quis entrar nesse jogo e preferiu a linha da ética. E durante esses dois meses que eu acompanhei o governo dela de dentro, eu vi isso. Não havia acordo fora da ética para que ela continuasse no poder. Ela não aceitaria. Ela preferia que cada um assumisse a sua responsabilidade histórica. e a responsabilidade histórica está grudada nessas pessoas que deram o golpe na Dilma. Quem defende a tese de que não foi golpe recorre ao fato de que todas as etapas daquele processo foram chanceladas dentro dos marcos constitucionais. O Congresso, ao deliberar primeiro pelo seu afastamento e depois pela sua condenação, e a própria Corte Suprema, que presidiu o ato final da cassação do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Como é que seria possível um golpe, mesmo que não fosse um golpe à mão armada, mas um golpe institucional, se esses próprios... Segundo essas teses, esse golpe teria recebido a chancela das instituições da República formalmente dentro do marco legal estabelecido pela Lei do Impeachment. Para começar, na própria acusação. A acusação que pegou um fato absolutamente banal, um tipo de prática que existia há mais de dez anos, todos os governos fizeram, que é nada mais do que, na verdade, uma compensação tardia de créditos, mas dentro do mesmo exercício, resolver criminalizar essa prática que já tinha sido aceita repetidamente pelo Tribunal de Contas da União. Então, para começar, a denúncia, ela por si só era vazia. Era uma denúncia vazia. Segundo, a profunda suspeição de quem acolheu essa denúncia, que era Eduardo Cunha, que, na verdade, não em momento nenhum escondeu seu ódio, sua bronca por aquele governo, pela presidenta Dilma, e fez isso realmente imbuído de um espírito extremamente vingativo, porque o PT não tinha botado a favor dele no Conselho de Ética. Então, aqui também nós temos um juízo de admissibilidade completamente distorcido. Depois, o próprio processo foi um engoto. Me lembro ainda certos membros do parlamento ainda dizendo para que eu vi tanta testemunha e tudo mais, vamos logo com isso, vamos caçar logo a Dilma. Isso aí é perda de tempo, isso é perda de tempo. Ou seja, não é eles que queriam fazer o processo. Na verdade, eles queriam simplesmente derrubá-la. Era derrubá-la para instalar ali alguém que liberasse o caixa. Na verdade, é essa. E o vice-presidente da República, da presidenta Dilma, aceitou esse papel e mais, articulou esse papel. Articulou de uma forma muito intensa, também mostrando ressentimento, amargor, pelo fato, ele que era muito, extremamente vaidoso, de, durante esses anos todos, ter sido ficado como uma figura decorativa. E a verdade é o seguinte, Michel Temer, do ponto de vista administrativo, é um nada. É um absoluto nada. A Dilma não podia contar com ele para absolutamente nada, porque o projeto pessoal dele era tão distante, distante, mas tão distante, do projeto do partido, do projeto do governo dela, que não dava para colocar ele em nada. Ela até tentou, ensaiou, de colocar algumas pessoas do time dele, como, por exemplo, Moreira Franco. Mas, quando começou o zoom, 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 de que as coisas não andavam muito limpas, lá na Secretaria da Aviação Civil, nas concorrências públicas sobre os aeroportos, ela rapidamente tirou o sujeito de lá. E esse foi o redator da cartinha, a Dilma, quando o Temer rompeu com a Dilma, se dizendo magoado. E o redator da cartinha foi Moreira Franco. E Moreira Franco fala de si mesmo. Tirou o Moreira Franco, que estava fazendo um trabalho maravilhoso. Ou seja, isso escrito pela caneta do Moreira Franco para o Michel Temer depois dizer como seu. É uma coisa vergonhosa. Foi um dos espetáculos mais deprimentes da história da República. E depois, no dia em que foi feita a votação, além do dinheiro que circulou, três aviões de uma empresa transportadora de valores no aeroporto desceram junto. Uma movimentação inusitada no Brasília Palace de carros pretos entrando e saindo, cheio de seguranças em volta, para que ninguém entrasse lá, para saber o que estavam fazendo. carros cofres entrando lá dentro. Alguma coisa de muito esquisita foi feita ali dentro. Desculpa, eles tomaram a República de Assalto. Foi uns gangsters que tomaram a República de Assalto. E tanto que a gente vê isso depois, no dia em que Dilma finalmente é destituída. Ela continua no Palácio do Alvorada até a sua destituição final, mas no momento que a Câmara afasta ela, ela já sai do Palácio do Alvorada. Na hora que ela sai, os que entram nem ao menos admitam que isso aqui é apenas uma solução provisória. Porque, afinal de contas, ainda tinha o julgamento do Senado. Não, era definitivo. O GSI colocou o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, para correr do Palácio do Planalto. Fora daqui, fora daqui. Ao mesmo tempo, tiraram os quadros da Dilma para colocar o quadro de alguém que era interino ainda. Tiraram os quadros da Dilma. Ou seja, estava assumido, ainda que aquilo era uma decisão provisória, mas estava assumido que o processo estava feito. Ninguém queria um processo e que, no final, pudesse absorver Dilma. Não se tratava disso. Agora, foi lamentável que, realmente, no quadro político, então, da época, o Supremo Tribunal Federal teve uma posição extremamente frágil. Frágil, pode-se dizer. A gente que achava que o relator do primeiro mandato de segurança, o ministro Fachin, viesse a enfrentar esse assalto à República, ele, no primeiro momento, deu uma liminar. 24 horas depois, ele volta atrás na liminar dele. E, para, enfim, poder manter a liminar em pé, que é para seguir o regimento, o ministro Barroso é que dá um voto divergente para poder manter a costura que já havia sido feita com os demais ministros, no sentido de exigir um fiel cumprimento do regimento no processo do impeachment. Mas o Supremo poderia ter feito mais. A Procuradoria-Geral da República poderia ter feito mais. A Procuradoria-Geral da República poderia ter enfrentado esse processo. no Supremo Tribunal Federal, seja através de um mandato de segurança, seja através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Todos ficaram quietos. Deixaram, realmente, a República ser assaltada. E foram omissos. Foram omissos.